Os portugueses, por tudo aquilo que eu tenho escrito, sabem o que é que eu penso sobre a situação económica, social e política do país. Uma situação extremamente complicada. Então, há cerca de seis meses, em maio passado, eu de alguma forma antecipei a situação a que o país ia chegar. Falei mesmo, então, há seis meses, na possibilidade do primeiro-ministro apresentar a demissão. E de serem convocadas eleições antecipadas. Estou absolutamente convencido que o Portugal precisa de uma mudança que traga uma nova esperança aos portugueses. Sem essa mudança, por aquilo que tenho estudado. Pelo muito que tenho pensado sobre o assunto, será impossível melhorar as condições de vida das populações e impedir que os nossos jovens mais qualificados fujam para o estrangeiro. Compete aos portugueses e eu confio na sua sabedoria tomar a decisão nas próximas eleições que vão ter lugar. Obrigado. 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 Obrigado.